Meu Deus, que linda jogada tá acontecendo ali. Chegou pra isolar a bola, ficava passeando ali pela defesa. Roger Guedes. Nato. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mandou a bola pro ataque. Foi bem na defesa, foi muito bem. Está em boa posição. Juliano. Buscou o companheiro pelo alto. Ele vai bater o lateral. Cruzou a bola. A posição é muito boa. Chutou. Chutou. Vem a batida. Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em um atitude redondo. A bola chegou, ele bateu. Passa em sintaxe. Chegou, já está muito boa. Liliano. Então, vamos lá. Futeo. Vamos lá. Obrigado.